Ai meu Deus do céu, que coisa assustadora, meus amigos do céu, que coisa assustadora, é a Ellie aqui mesmo Hoje pessoal a gente vai fazer aqui um teste mega assustador às 3 horas da madrugada no Pocoyo Dessa vez pessoal o Pocoyo vai fazer uma coisa bem ruim com a Ellie, pra quem não conhece A Ellie é aquela elefanta rosa que é amiga dele, só que eu não sei se vai acontecer aqui mesmo ou não Só que eu tô morrendo de medo pessoal, por mim eu nem testava isso E dessa vez, nossa, eu tô morrendo de medo mesmo, então vamos lá, vamos ver aqui o que vai acontecer E bom pessoal, dessa vez eu tô aqui no meu querido celular, só que dessa vez eu tô gravando ele de virado um pouquinho a tela E olha só, eu tenho aqui vários jogos do Pocoyo, onde a gente vai ter que basicamente entrar nele Até a gente descobrir aonde é que tá a nossa querida Ellie Então tá, primeiro de tudo pessoal, que eu tô afim de investigar e de dar uma boa olhada É um Pocoyo aqui mega importante, que é o Talking Pocoyo normal Então vamos ver, vamos abrir ele E bom pessoal, já estamos aqui de volta né, olha só que legal, a gente tá aqui E bem, vamos começar o nosso querido teste, o Pocoyo tá mega alegre, mega feliz e super alegrão Olha só que coisa mais fofa e mega divertida que está acontecendo Olha só, ele tá super alegre pessoal, pelo jeito eu acho que não tá acontecendo nada Então vamos tentar aqui interagir mais e mais vezes com o nosso amigão Olha só que fofinho pessoal, vamos fazer aqui várias interações Da outra vez a gente tentou ficar fazendo isso E olha, ele não gostou muito, ele ficou com a cara super assustadora Vocês lembram no vídeo que eu tirei o boné dele? Então, foi nesse vídeo, pra quem não viu, vai tá aqui embaixo na descrição pra vocês clicarem Ele tá bem divertido, beleza? Então olha aqui, o Pocoyo tá super felizão, super alegre Mas a gente precisa ajudar ele de algum jeito né Ajudar não muito, porque olha, eu acho que em algum momento ele vai começar a ficar mais bravo Mais biruta e mais maluquete Então olha, pelo jeito aqui pessoal, pelo jeito mesmo Ele tá super normal e super de boa Então olha, a gente precisa mesmo pessoal É ver qual é o jogo certo que ele tá ficando mais doidão Eu acho que nem é esse pessoal, acho que esse aqui ele tá super bem mesmo Super tranquilinho Mas calma, a gente tem outros jogos pra gente dar uma boa investigada, não é? Que a gente não sabe muito bem aqui o que pode tá acontecendo Então vamos lá, vamos ver, vamos trocar esse jogo aqui Porque eu acho pessoal que esse jogo ainda tá super bem, olha Vamos ver, vamos clicar aqui no Pocoyo Run e Fun Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui E bem pessoal, olha só, a gente tá aqui, vamos colocar na dificuldade normal E o que será que a gente vai encontrar? Eu não sei Mas olha, eu espero que seja pelo menos fácil aqui Eu lembro que esse jogo, ah, a gente acabou batendo sem querer Eu não prestei tanta atenção, a gente faz várias manobras Ganhamos aqui algum pouquinho de boost, né? A gente ganha até mais velocidade com os pulos maneiríssimos que a gente faz A gente só não pode é ser pego pelos alienígenas que chegam aqui em diversos momentos Ou então a gente bater nos troncos aqui super esquisitos Meus amigos, eu já perdi logo de cara Mas pelo menos aqui, esses meio que alienígenas são fofinhos, né? E quando a gente consegue, a gente ganha várias moedas Que se eu não me engano, são porcas Acho que a gente consegue até evoluir, né? Alguma coisa do tipo, olha A gente vai ganhando aqui várias coisas Onde a gente pode trocar os nossos itens Pra fazer megas melhorias super maneiras Clicando aqui nessa tecla Então vamos ver Primeiro de tudo, a gente pode evoluir a porca? Não, porque a gente não tem as porcas suficientes E olha só pessoal A Ellie tá até aqui Você tá vendo, né pessoal? E é ela que eu acho que o Pocoyo tem chance Ainda tem vários carrinhos diferentes Mas pra isso, a gente vai precisar liberar E pra isso pessoal, eu vou jogar agora no modo mais difícil A gente vai precisar pegar aqui 700 porcas diferentes Mas como a gente tá no modo hardcore mesmo A gente não pode se ferrar muito Então boa, vamos lá Faz um mega giro Ai meu Deus do céu, calma Meu Deus Ah pessoal, a gente tá sendo super ferrado por aqui Ué, os alienistas estão bem do ladinho da gente pessoal Bem do ladinho mesmo Então a gente tá tentando aqui fazer várias manobras Super divertidas Ganhamos aqui um nitro também Que é de mega ajuda pra gente Boa A gente tá conseguindo fazer aqui várias coisas Olha, olha só Caraca pessoal Esse giro aqui que a gente fez Foi mega maneiro Boa, a gente tá conseguindo Acho que a gente já bateu até o nosso recorde E bom, a gente vai precisar nessa parte liberar a L Porque é a primeira vez que a gente faz que libera a L em um jogo Então tá certo Vamos lá Vamos pegando esse montão de coisa Chegamos aqui na lama Caraca pessoal A versão hardcore aqui é bem difícil pra gente Pessoal Então boa A gente já conseguiu pegar aqui muitas coisas Várias porcas diferentes Boa, 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 boa Vamos fazer outro mega girão Caraca pessoal A gente tá super bem por aqui Então ó Cara, quase que eu caio aqui na lama Que não ia ser nem um pouco divertido pra gente Boa, faz um mega girão A gente já chegou Não Caraca pessoal A gente caiu na parte da lama Que? Está na sua frente O indescritível Angry Ah Persiga sem bater Qualquer objeto Pra ficar mais perto Me remova a chave É uma chave muito valiosa Beleza né Então vamos aqui Pegar o Hungry Alien Que deve ser algum tipo de chefão diferenciado Então vamos lá Eu nunca cheguei aqui tão perto na minha vida De conseguir coisas Hein pessoal Boa A gente tá usando aqui os nitros maneiros que a gente tem Boa, 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 boa Olha só A gente tá quase chegando perto dele Será que a gente vai conseguir pegar essa chave? Vai, vai, vai Caraca Ele tava muito perto Ai, mas eu não consegui pegar ele Ai, a gente perdeu Mas a gente acabou de bater O nosso mega recorde Então a gente ganhou aqui Deixa eu ver 180 porcas Foi bom hein Eu gostei Será que a gente bateu algum recorde? Vamos ver Olha, conseguimos aqui Mais porcas diferentes 900 porcas Quase que a gente consegue liberar ele hein pessoal E bom pessoal Como a gente precisa agora Só de 100 porcas A gente consegue pegar aqui 100 porcas Muito tranquilamente Por isso que eu tô dando aqui Jogando desse jeito assim de ré Porque eu acho que é mais tranquilo E mais fácil da gente conseguir pegar mais e mais coisas Então gira tudo Ai meu Deus do céu Cai todo trouxo aqui Isso aqui não foi legal não hein pessoal Isso aí com toda certeza não foi nem um pouco bom Mas pelo menos a gente tá conseguindo né Boa Pegamos aqui mais 11 Aqui pula de novo Pula aqui A gente tem que ficar em linha reta A gente não pode dar uma de malu E errar aqui o caminho Então boa A gente tá conseguindo Vamos fazer um mega giro de novo Conseguimos fazer Já estamos com 20 Aqui a gente dá outro pulo Já era pessoal Podemos perder aqui Pode perder já Vai Pocoyo Perde que a gente tem que ir pra outro jogo A gente já conseguiu o nosso objetivo Então parece que o Pocoyo não quer perder não hein pessoal Pelo jeito aqui o Pocoyo quer continuar mesmo Então ele tá indo pessoal Ele tá super indo bem Aqui acho que agora já era Agora sim a gente perdeu E a gente conseguiu liberar ele Prontinho Conseguimos aqui Olha só que maneiro Vamos continuar Concluir E olha só E agora pessoal Vamos comprar aqui a L Ok Agora o nosso objetivo Nessa parte Foi super concluída E agora a gente vai precisar Entrar aqui em outro jogo Que é O Talk Pocoyo Futebol Que é onde a gente vai ver A maioria das coisas Ai 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 Eu tô assustado E bom pessoal Já estamos aqui de volta No nosso querido Pocoyo Futebol Então agora pessoal A gente vai ver aqui Algumas coisas Que a gente vai poder fazer aqui Com o nosso querido Jogador O Pocoyo Então tá ótimo Beleza pessoal Vamos ver aqui Se a L Vai aparecer Se vai acontecer Alguma coisa esquisita Ou não Olha ele tá dando aqui Vários chutes Da outra vez que ele fez isso Pessoal Ele quase quebrou O meu celular Na verdade ele quebrou Né pessoal Eu tive que levar ele Lá pro conserto E não foi nem um pouco bom Então a gente vai precisar Aqui pessoal Simplesmente prestar Um pouco mais de atenção Nas coisas Porque isso aqui Não é nem um pouco legal E eu não gosto Nem um pouquinho Dessas coisas Então beleza A gente vai ter que prestar Bem mais atenção Em tudo que tá acontecendo Por aqui Porque eu ainda não sei Muito bem Se vai acontecer Coisas boas Ou coisas ruins Pelo menos Eu espero que aconteça Só coisas boas Por aqui Né meus amigos Então vamos ver E bom pessoal Como o nosso querido Pocoyo do nada Começou a sentir Algumas dores Ai eu não gosto disso A gente vai precisar Fazer aqui uma coisinha Bem legal E bom pessoal Agora que a gente tá no lugar A gente pode começar A dar uma olhada Aqui nas camisetas Que a gente tem Ultra mega Disponíveis Pra gente Ai essas daqui Tem que pagar Pessoal Ai que coisa chata Olha só Aqui a gente tem aqui Várias camisas Diferentes Do Pocoyo Onde a gente pode Customizar elas Inclusive a gente pode Colocar aqui Diversos emblemas E o emblema Que a gente vai usar Aqui pessoal Nesse vídeo Vai ser O emblema Da nossa querida Amiga L Que é Essa elefanta rosa Aqui super bonita Então vamos ativar Aqui o emblema Da L Olha só pessoal Que legal Até o Pocoyo Gostou bastante E agora pessoal Vamos brincar Aqui de embaixadinha Eita Eu não sou muito bom Não pessoal Nessa parte aqui Das embaixadinhas Mas ó Eu vou conseguir Ah tá pessoal Tem que clicar Antes do tempo Ai a gente consegue Fazer super bem Essas embaixadinhas Então vamos lá Boa Olha só A gente vai conseguindo Fazer aqui Dos melhores Jeitos possíveis Então a gente tá Conseguindo super bem Eita lasqueira Quase que eu deixei Cair Então vamos lá Aqui a gente vai A gente vai conseguindo Prontinho Ai a gente vai aqui Agora a gente vai aqui Embaixo de novo Agora deixa a gente Subir aqui em cima Beleza pessoal Tá indo super bem Vamos tentar fazer Ótimas pontuações Eu quero chegar aqui pessoal Numa pontuação Tão boa Que eu bato Meu recorde Na verdade pessoal Acho que eu já até Bati esse tal Desse recorde aqui Então eu quero chegar Pelo menos Na pontuação 50 Boa Chegamos na metade Eu acho pessoal Que com o passar do tempo Vai ficando Cada vez Mais complicado Então olha só Conseguimos fazer Aqui de novo Vem cá Vamos aqui Já estamos Trinta e um Agora trinta e dois Agora trinta e quatro E a gente tá conseguindo Fazer super bem Isso pessoal Boa 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 Isso aí mesmo Agora é só a gente Continuar aqui Fazendo várias vezes Essa coisinha aqui Que vai ficar super top Então olha só Conseguimos Quarenta e um Quarenta e dois Agora E agora tá quase Acabando Pessoal A gente tá quase Chegando Na nossa meta Quarenta e seis Quarenta e seis Agora aqui Deu certo E boa Pessoal Falta tipo Só mais um pouquinho Chegamos aqui Na penúltima E vamos ver Se a gente vai conseguir Apertar Vai Ué pessoal Que coisa que aconteceu Ai meu Deus do céu Que coisa assustadora Vocês viram pessoal Vocês viram Eu tô ficando maluco Meus amigos do céu Que coisa mais assustadora Foi essa que aconteceu Pessoal Ai 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 Por mim pessoal Pode acabar o vídeo aqui Isso foi Muito assustador Mas muito assustador Mesmo pessoal Ai que coisa feia Que coisa feia Ai por mim A gente ia embora E nunca mais Olhava isso aqui Pessoal Nunca mais mesmo E bom pessoal Agora que a gente tem Várias animações Super legais Do Pocoyo A gente não sabe né Se alguma dessas animações Esconde um segredo Mega assustador Por aqui E eu espero pessoal Que não tenha né Fique super tranquilo E super de boa Então vamos ver aqui Essas outras coisas Olha só que maneiro pessoal Essa animação aqui Está mega divertida Não é? A gente tá conseguindo ver direito Aqui todas essas super animações Então tá Olha só aqui o Pocoyo Super feliz Todo alegre Eu espero pessoal Que essa alegria Continue assim Super contagiante E super alegre Olha só Parece que ele tá Até comemorando Um mega título Super divertido E bom pessoal A gente voltou aqui E olha Pelo jeito Parece que o meu celular Travou O Pocoyo Não anda fazendo nada Beleza Então agora pessoal Vou fechar aqui Todas as coisas E vou abrir de novo Coisa assustadora É a L Aqui mesmo Ai meu Deus Que tristeza Pessoal Que tristeza Eu não sabia que o Pocoyo Ia fazer isso Pessoal Ai que coisa horrível Mas pessoal Do jeito que a gente Tá vendo aqui As coisas me deixaram Mais assustados ainda E pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa muito like Aqui embaixo Não se esqueça De se inscrever Nem de ativar o sininho E tchau Seguinte pessoal Nesse vídeo de hoje aqui A gente vai fazer Uma aventura Muito divertida E também assustadora Vocês viram Que ontem O Pocoyo Espionou O meu Tom E seus amigos Não foi? Dessa vez Meus queridos Ele vai atacar Então é bom A gente ficar de olho Do que pode acontecer aqui Então pessoal Não se esqueça De deixar o seu like Aqui embaixo Se inscrever Ativar o sininho Pra você não perder mais nada Porque aqui a gente Posta vídeo Todos os dias Bem legais Não é meus queridos? Então é isso pessoal E bora pro vídeo Hein? Beleza pessoal Estamos aqui de volta No meu Tom E seus amigos Pra gente começar aqui A nossa querida aventura Não é? Vamos levar aqui Esses dois Pra tomar o banho Porque eles estão Precisando de montão A Hebeca Vai precisar Comer aqui um pouquinho E olha Meus queridos Eu acho Que não é uma boa ideia Eles ficarem Andando muito Sozinhos Não é pessoal? Porque a gente Não sabe o que pode Acontecer com eles Eles podem Simplesmente Do nada Eles virar E o Pocoyo Está bem ali Ou então O Pocoyo Já pode atacar eles De uma vez Não é meus queridos? Então É um problema Gigantesco E olha aí pessoal Acho que todo mundo Que estava com fome Acabou comendo E ficou bem tranquilo Como se nada Tivesse acontecido Não é? Mentira pessoal Eu não estou Acreditando Logo de cara O Pocoyo.exe O malvadão Acabou de aparecer aqui Ai 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 Meus queridos Isso aí é um grande problema E eu não gosto Perfeito Eita lasqueira Ele começou a cuspir fogo Nem eu estou entendendo Mas pelo menos Ele terminou aqui E ele conseguiu Comer tudo E ficar bem de boa Agora Ginger Você quer brincar Um pouquinho Com o Ursinho Não é? Então você pode Brincar aqui Bem de boa Agora a Rebeca Também vai brincar A Angela Está querendo brincar Um pouco De basquete Então pode brincar Um pouquinho A Angela E o Tomzinho Vai começar A cantar As músicas dele Então Tomzinho Pode começar A cantar aí Pode ficar bem De boa Não é? Caramba pessoal Eu não estou Acreditando Mais uma vez O Pocoyo Malvadão Acabou de aparecer Meus queridos Só que dessa vez Ele está dentro Da casa E isso me deixa Hum, hum, hum Muito chateado Porque me diz Pessoal Que aqui Em algum momento O Pocoyo Vai atacar alguém E eu não vou gostar Eu não vou gostar Mesmo de verdade Não é meus queridos Então tá beleza Vamos começar aqui Continuar a nossa Querida aventura Incrível Mas ainda ele não saiu Não é? Por sorte Ele acabou saindo aqui E agora vamos chegar aqui Vamos colocar o nosso Querido Ben Para fazer aqui Um pouco de panquecas Não é? Porque panquecas São uma delícia E é bem legal mesmo Eu gosto muito De panquecas Desse jeito E olha meus queridos A gente vai precisar Prestar mais atenção Nas coisas Nos mínimos detalhes Para que não aconteça Nada de errado Com os nossos queridos Amigos Não é? Onde será que tá a Angela? Eu acho que a Angela Tá pra cá Jogando basquete Não é? Ok Ela tá sim E aonde é que foi parar? Ah tá o Hank Não é? Ok Hank Eu sei que você quer brincar Um pouquinho De um jogo de tabuleiro Mas Tá na hora de você Começar aqui A fazer umas limpezas Não é? Mentira pessoal Eu não tô acreditando Mais uma vez O Pocoyo Apareceu aqui Só que dessa vez Ele tá aparecendo Aqui na janela Ai 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 Pessoal Isso aí É um problema gigante E eu não gosto Nem um pouco disso Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Por mim A gente não continuaria Nessa aventura pessoal Só tentaremos Meio que parar O Pocoyo malvado Mas pelo jeito Nem isso Vai ter como A gente fazer Por aqui Não é? Enquanto o pessoal Termina aqui De fazer suas queridas Atividades Eu vou dar mais uma Bisbilhotada Dar uma olhada Por aqui Pra gente ver Se tá acontecendo Alguma coisa Ou não Não é? Caramba pessoal De novo O Pocoyo Apareceu Apareceu Mais uma vez Só que dessa vez Meus queridos Ele tá entre Abóbora E aquela lanterna Não é? Meio que um Negócio de luz Pra meio que Acender a noite No estilo No estilo do Halloween Ai meu Deus do céu O Pocoyo Tá rondando Muito bem O lugar E eu não gosto Nem um pouco Disso Não é meus queridos? Mas tá bom Vamos continuar Aqui com a nossa Querida aventura Vamos andar por aqui Pra ver se a gente Encontra algo Pelo jeito A gente não encontrou Nada E o pessoal Continua aqui Fazendo as suas Queridas atividades O Hank Tá quase acabando A Rebeca Também O Ben Que eu até juntei O nome dos dois Teu Reben Ficou desse jeito Não é? A mistura do nome dos dois Os dois tão acabando Basicamente Não é meus queridos? Então Tá tudo certo aqui Não tá acontecendo Nada de errado No momento Pessoal Não tá acontecendo Nada de errado ainda Mas ó A gente tem que ficar De olho bem aberto Igual o meu Bem aberto De verdade Porque pode ser Que a qualquer momento Alguns dos nossos Queridos amigos Sumam Não é? Aí vai ser horrível Eu não vou gostar Eu vou ficar bem chateado E eu não vai ser nem um pouco legal Mas ó Vamos prestar muita atenção Aqui nas coisas Pra gente aqui Não se ferrar Beleza pessoal O Ginger Acabou de atingir O nível 8 E vamos ver O que o nosso querido Ginger Vai ganhar Nesse próximo nível Caramba pessoal O Ginger Ganhou Um boné Esportivo Vamos ver Vamos ver aqui também Outras coisas Que o Hank Acabou de ganhar Olha ele ganhou Mais essas fichinhas Diferentes Não é? Perfeito 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 Porque agora ele conseguiu Terminar de fazer Tudo isso E pessoal O que será que aconteceu? Por que que o meu jogo Travou hein? Será que isso tem a ver Com o Pocoyo? Será que na hora Que quando a gente voltar Simplesmente Alguns dos personagens Que a gente conhece Vai ter sumido Ou não? A gente vai saber Isso depois Não é? E beleza pessoal O nosso jogo Voltou aqui Vamos dar uma olhada No que o pessoal Anda fazendo Não é? Ok Os dois querem conversar O Ben quer conversar Com o Hank E pessoal Onde será que está O Tonzinho E a Angela? Bom A Angela está aqui E o Tonzinho Onde será que ele foi Parar hein? Vamos dar uma olhada Por aqui Para ver o que a gente Encontra Vamos colocar a Angela Para tocar um pouco De guitarra Não é? Porque a gente não sabe Muito bem O que aconteceu Mentira pessoal Ai 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 Eu não estou acreditando No que eu estou vendo Ai 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 pessoal Vocês estão vendo Do jeito que está o Ton? Ai pessoal Isso aí ó Hum 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 É bem triste De verdade Eu vou embora Eu não quero mais ficar aqui Esse Pocoyo malvado Vai ter o que ele merece No futuro hein? A gente vai ter que fazer Uma Música 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 Música